Olá pessoal, pouco mais de 3 horas da tarde, está na hora de pedalar e hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho para quem ainda não conhece a cruz de todos os povos, ainda não terminou a obra mas é um lugar muito bonito aqui em Divinópolis, só que tem uma dificuldade muito grande para chegar lá de bike Morro do Marico, bem antes da cruz ele não é longo, mas é curto na primeira vez que eu fui lá não consegui subi-lo pedalando tive que empurrar, depois voltei acho que mais umas 2 ou 3 vezes aí consegui e hoje depois dele tem o Morro da Cruz de Todos os Povos que é grande, é alto para caramba, é íngreme e eu não sei como é que vai ser porque eu ainda não tive o prazer de ir lá pedalando não sei se eu vou conseguir chegar lá em cima pedalando mas eu vou levar vocês comigo hoje para conhecer um pouquinho e conhecer um pouquinho mais desse esporte que é muito legal, que é muito bacana que é a pedala vamos começar subindo Morro daqueles cabecei a 0,50 ali na frente é o posto da polícia rodoviária e agora a gente vai subir mais um Morro é forte também escolher bem a linha aquecimento e tanto logo no começo do pedal passei pelo Campina Verde, São Roque e agora é só estrada de terra o problema aqui vai ser a poeira o carro passou agora torcer para eu cruzar com poucos veículos porque senão eu estou ferrado bora agora subida forte mesmo agora é o marico espero que eu não caia porque vou subir clipado se por acaso eu não der conta de pedalar não tiver força para desclipar é muito difícil mais certo é o tombo mas vamos lá assim é a nossa vida se você quer chegar a algum lugar conquiste com as suas próprias forças sem trapaça com ética acima de tudo com respeito o importante é você conquistar é você chegar assim também é no ciclismo assim é na vida e agora é a hora de encarar o marico mas é pesada a subida vou travar a suspensão para não perder tanta força tem um rapaz caminhando lá em cima eu já vim aqui umas 3 ou 4 vezes na primeira eu não consegui subir pedalando hoje eu não sei o problema você tem que jogar o corpo todo para frente para a bicicleta não empinar e o problema é que depois dele vai ter outro vamos lá até onde eu der conta segleta querendo empinar vamos lá vamos lá tá acabando foi morto agora é o problema olha lá o resto é Tchau. Tchau. Alô. Bora. Quero ver. Até onde que eu dou conta agora. Tchau. Aqui não adianta forçar. Porque. Daqui a pouco eu vou precisar de fazer muita força. Força agora. Depois eu não tenho. Preferivo manter. O que a gente chama de cadência. Um ritmo. Para dar conta de chegar. Agora. 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 Vai. 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 O que mais? Estou muito pesado. 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 Prudência, desci com segurança, essa descida aqui também é forte. Mas cuidado, não faz a curva lá embaixo. Prudência, desci com segurança, essa descida aqui também é forte. Aqui é uma comunidade, não me recordo o nome, essa lava pesa eu acho. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o carro ali, a poeira, a perfeitura, a trota logo ali na frente, a mão na estrada. Tem muita pedra solta. Cuidado que terra solta também derruba a gente. Terra solta, areia, pedra, valeta, vaca, cachorro, moto. Matabu, coloca outro Matabu. Não dá para entender. Acho que na frente ali vai ter um. Vocês vão ver. Algumas comunidades aqui de Divinópolis tem um trecho pavimentado, como essa aqui por exemplo. Terminaram não tem muito tempo. Até aqui é lavar peça, conforme eu havia falado. Acho que está chegando. Um Matabu abençoado. Vocês vão ver. Ele é. Na vertical. Olha lá. O cara que faz um Matabu desse, não pensa em ciclista, nem em motociclista. Muita gente passa neles. Transversal. Mas eu não vou me arriscar. Já passei em alguns. Mas se a roda cai aqui dentro, um abraço. É uma queda. E com risco de machucar muito. Então é bobagem. Me arriscar. Mas ciclistas mais experientes passam. Tranquilo. Agora terminar. Cabeça é a rodovia. Agora é a parte final. Ainda tem mais morro. Agora tem um Matabu. Vai ter uma tecida forte. A estrada era muito ruim. Não sei como é que está. Tem que ser com cuidado. Tem que ser com cuidado. Mas é muito bom. Lá vai ter um batalha. Não sei como é que estávamos. Tem que ser com cuidado. Fasco de rubá a gente. Perigoso Tem que controlar E os dois freios Porque Só o de trás A bicicleta joga Se o freio é só o da frente Também eu caio Saber usar Controlar Para quem quiser começar Esse pedal De hoje está sendo um pouco mais difícil Porque tem muito morro Tem muito lugar Mas é começar devagar Não ter pressa Ser prudente E aí com o tempo Você vai estar andando Em qualquer lugar Com segurança Com tranquilidade Tem gente que desce isso aqui Muito tranquilo Eu sou mais prudente Eu sou mais prudente Mas porque eu já caí Descendo Machuquei Em pedra Lá quando eu estava começando E a gente fica com um pouco de receio E a gente fica com um pouco de receio depois Até pegar confiança Mas Opa Excesso de confiança também Às vezes Não é benéfico não É bom você saber o que está fazendo Confiança demais Você pode se machucar feio Não tem necessidade Escolhe a linha A linha É o lugar onde você vai passar É uma sensação muito gostosa Para mim que sou iniciante Iniciante é sempre Tenho um ano e meio de pedal É uma sensação muito gostosa De cada dia você Melhorar seu desempenho Andar um pouco mais Conhecer lugares diferentes Por exemplo aqui Estou pertinho de Divinópolis Andei 23 km só Um monte de lugar Bonito Diferente E assim você pode Começar Primeiro dia anda 10 15, 20, 30, 40 50 100 200 Eu já fiz um pedal De 250 km Mas cada um Tem o seu limite Importante é você Saber qual é o seu Já estou chegando no bairro Jardinópolis Que agora é só Descer mais um pouquinho Subir mais um morro E é isso Eu vou encerrar o pedal Dessa forma Esse pôr do sol Maravilhoso Obra de Deus Onde está E é isso E é isso E é isso